Vamos então para a análise, aqui ao meu lado, Pedro Venceslau, muito boa noite, Vitor Irajá, boa tarde, boa noite, ali na metade. Vamos fazer uma análise então sobre isso, Pedro, começando por você, essa segunda foi marcada por essa troca de acusações sobre responsabilidades, sobre mais esse apagão, não é o primeiro que acontece aqui em São Paulo, como é que ficou essa guerra de narrativas? Boa noite, Juliana, boa noite, Vitor, boa noite a todos. Bom, hoje o governo federal organizou uma entrevista coletiva, colocou ali vários dos seus quadros perfilados para tentar se esquivar de qualquer culpa do Palácio do Planalto em relação ao apagão aqui em São Paulo. Porque no momento que isso acontece, os milhões de paulistanos que foram afetados por essa chuva e pela falta de luz, acabam se perguntando se a culpa é exclusivamente da Enel, como quer fazer parecer o prefeito de São Paulo e também as autoridades do governo federal. Então surgiu ali uma troca de acusações, que não se restringiu apenas aos ataques comuns entre os dois lados, a Enel. No governo federal, a gente viu ali o Vadid Amu, secretário nacional do consumidor, cobrando da prefeitura de São Paulo a poda das árvores. Ele disse que, questionou se a prefeitura fez o mapeamento, disse que vai pedir esse mapeamento para o prefeito Ricardo Nunes e questionou a periodicidade das podas aqui na cidade de São Paulo. Porque esse foi realmente um problema para quem viveu essa experiência do apagão nesse final de semana. Foi o meu caso, por exemplo, a luz acabou na minha casa às 19h, na hora daquela ventania de sexta-feira, só voltou na manhã de segunda-feira. E aí os vizinhos, os moradores todos se mobilizaram para tentar, de um lado, acionar a Enel, de um outro lado, acionar a prefeitura. E a dificuldade se dava nas duas frentes, efetivamente. Primeiro porque a resposta para pedir que houvesse poda das árvores que caíram na região ou das árvores que estavam prestes a cair, era muito lenta, era difícil entrar em contato com a prefeitura. E foi isso que o adversário de Ricardo Nunes usou contra ele durante todo esse processo. O Guilherme Boulos mora no Campo Limpo, bairro da Zona Sul aqui de São Paulo, e foi também afetado por esse apagão, desde o início, gravando vídeos, gravando mensagens, postando nas redes sociais, relatos de pessoas que passaram por isso, de árvores que caíram, relatos de pessoas que tomaram prejuízo, restaurantes, por exemplo, por conta desse apagão. De um lado, a Enel diz que a prefeitura não tem equipes o suficiente para fazer a poda das árvores. Do outro lado, a prefeitura ocupa a Enel por não mandar os seus funcionários fazer a desenergização dos postes, para que possa, depois disso, ser feita a poda das árvores. Além do Vadid Amus, também estavam presentes outras autoridades do governo federal, como o advogado-geral da União, como a CGU, e o governo federal insistindo na tese de que pode haver uma ação coletiva, inclusive do governo contra a Enel, pode haver um pedido de caducidade do contrato com a empresa aqui em São Paulo, e lógico, também sobrou para a Agência Nacional Reguladora, a Aneel, que seria a responsável em última instância por fazer a fiscalização desse processo.